Hoje, é para receber o termo de posse, conforme os editais, certo? Eu vou ler aqui um termo de posse, vocês vão receber, vão assinar três vias, certo? Será que três vias? Uma vocês, fica, vocês, com essa via, os senhores dirigirão a Secretaria de Educação, que fica ali no Centro de Pobre, no dia 27, às 8 da manhã, às 9 da manhã, certo? No dia 27, segunda-feira, acho que é segunda, né? Segunda, às 9 horas da manhã, na Secretaria de Educação, levando a cópia dos senhores, certo? Lá, os senhores receberão a portaria de lotação, já com a indicação da escola que os senhores vão trabalhar, certo? Está bem claro? Nossa, desculpa pela demora, mas finalmente chegou o dia. Quero parabenizar por essa conquista, espero que os senhores abracem a profissão com muito carinho, porque o Brasil depende de nós, professores. Eu sou ex-professor, sou apresentado, sei quanta importância nós temos de um professor para o desenvolvimento do país. Não há desenvolvimento do país nenhum sem uma educação de qualidade. Nós somos responsáveis por isso. Então, parabéns, e os senhores já ouviram, vou repetir, com essa portaria, com essa tenta de voz, os senhores dirigiram a Secretaria de Educação, segunda-feira, às 9 horas, se apresentam para receber o tento de dotação. e às orientações da Secretaria de Educação. Bom, sucesso para todos vocês.